Ana, tudo bem? Ninguém tá falando. Eu tava até... Eu tava... Eu tava até vendo, tentando ganhar sorteio em qualquer live, depois eu fui pro celular daqui, ah, entendi. Kiki, o mesmo ganhei, ideia ou buga, eu ganhei quando eu achei você, meu irmão, tava vendo, eu queria ver também. Ah, entendi. Mas tem alguém que hoje pesquisou eu e achou meu canal ou não? Tem alguém que escreveu aí Roblox ao vivo e meu canal apareceu? Ô, galera, sim, tem que pensar positivo. Quem quer participar do próximo sorteio, coloca um. Caramba, véi, que... Como vai ser aí? Deixa aqui. Galera que vai chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas, galera. Muito obrigado pela participação de todos. Ah, não, rapaz, a pizza é muito longe, véi. Gabizinha, como você me encontrou? Fala pra mim aí. Tô sabendo? Tô sabendo, filho? Nossa, véi, não tem como pular. É, mas se você gostasse tanto de mim você viria nas minhas lives. Você nem vem mais. Não vem falar que tava com saudade de mim, que é mentira. Quem tem saudade, vem ver. Galera, falta três likezinhos pra 235, galerinha. Ai, meu Deus do céu. Pesquisei Roblox ao vivo e apareceu. Em que posição que eu tava, Gabizinha? Primeiro, segundo, terceiro? Demorou pra me achar como eu tava? Ah, para de mentir. Todo dia tem uma desculpa que o PC tá quebrado. Mentir não vai pro céu, viu? Galera, que vai chegar. Seguem bem-vindos, bem-vindos, galera. Muito obrigado. E, Juan, cadê o Juan Santos? Ah, para de mentir. Você ficou internado no hospital todo esse tempo que não vem mais no meu canal. É só bater a meta lá que eu faço mais um sorteio. Falta quantos likes na live agendada? Falta nove likezinhos na live agendada. Caramba, velho. Tá aí, chegou agora e já vai embora. Galera, que vai chegando. Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera. Bora participar do sorteio, que é daqui a pouquinho. Quem deixou like na live agendada, coloca dois aí. Para com isso, Arthur. Pelo amor de Deus. Ah, mano, é muito difícil. Tá bom, vou acreditar em você, tá bom? Vou acreditar em você, tá bom? Vamos até meia-noite, faz quick. Obrigado, Scott. Nada, quick. Vamos até meia-noite? Deixa eu ver quem falou, eu não vi. Vamos até meia-noite. Que caramba, velho. Como assim essa bola não fica parada lá? A bola fica rodando. Lógico que não, nada a ver. Lógico que eu quero te ver, tu. Nada a ver, tio. Meu Deus, velho. Porque eu não poderia colocar uma bola fixa lá, velho. Vai embora não, fica aí com nós. Corredor of Hell. Beleza, vou anotar porque eu vou fazer um filme desse jogo. Vai dar um filme legalzinho. Torteia Nutella. Nossa, eu errei de lugar. É lindo que tá me do cara. Galera que vai chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas, galera. Muito obrigado pela participação de todos. Nem sei lá, seis e meia. Mas eu peço a pizza depois. Quer tomar banho, porcão? Ah, velho. Não, mas porque tá calor, né? Oxi. Mais tarde eu tô, mais tarde. E aí eu ligo, aí eu boto no frio, eu boto. Tá ligado? Nutella é bom mesmo, eu gosto. Concordo. Nutella é melhor que Robux pra mim. Ah, velho, eu não consigo passar daqui. Galera que vai chegando, sejam bem-vindos. Quem vai participar do sorteio, galerinha? Coloca um aí, galerinha. Coloca um aí. Já já colocaram? Joco, eu falei, Cui, que aí eu boto logo no banho frio, melhor. Já colocou? Agui, velho. Já colocou? Ah, mano, eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Eu não consigo colocar, ô, Ana. Parada lá. Bola fica rodando. E aí, galera, me fala aí. Ô, Gabizinha, você nem falou que posição que eu tava, hein? Na hora que você me pesquisou, que posição que eu tava? Meu Deus, velho. Galera, quem chegou agora, conheceu o meu canal, coloca três aí. Três. 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 Vamos... Ai, que cacaio, velho. Poxa, Gui, desculpa. Tá vendo? Oi, Ana, tudo bem? Uhum. Eu tava... Eu tava... Obrigado pelo carinho. Ai, que caracoles, velho. Mano, que raiva desse jogo, mano. Porque o cara faz um bagulho tão difícil assim. Ô, Joana. Como você achou meu canal, Joana? Tava em décimo segundo? Meu Deus, cara. Como assim? Tem alguém que esclareceu aí, Roblox, ao vivo e meu canal apareceu? Ah, vai, esse joguinho me rebeitou. Eu vou pro Tô, Rafael. Galera, faltam oito likezinhos. Oito likezinhos.